De todas as mulheres que já beijaste no programa, qual aquela que mais gostaste de beijar? Tem calma! Estás ansiosa, não estás, Vena? Eu estou aqui que nem posso! De quem é que eu gostei mais de beijar? Sim. Não sei, mas ao contrário do que se possa pensar, grande parte das convidadas e dos convidados a quem eu tive o privilégio de mamar da boca, não é? Foram elas que pediram, portanto foi muito bom. Olha, gostei muito de beijar a Júlia porque foi muito inesperado. Eu via-se. A Júlia Pinheiro. Adoro. Foi muito inesperado, mas muito inesperado é bom, muito inesperado. Aliás foi ela que pediu, exatamente. Sim, e foi muito divertido. Eu acho que é divertido e acho que as pessoas dizem Ai que horror, ela está ali a beijar na boca das pessoas. Caramba, quero lá saber. Acho que é divertido e acho que é divertido. E isso já é bastante, ser divertido já é muito. Já agora como complemento, alguma se atreveu a meter a língua? Boa pergunta, Manoel. Língua, língua. Pontinha, pontinha. O escalope, não é? Tenho ideia que não. Pronto, muito bem. Tenho ideia que não. E que convidada é que gostarias de ter beijado e não deixou? Ah, pois também há isso. Querem todos? Querem todos, é uma loucura. Ficam loucas. Não, não havia um que eu quisesse muito. Eu nunca quis muito, na verdade. Portanto, não, acho que não. Ai, fazes o favor. Sim, uma pessoa e fim, não é? Olha, já alguma vez foste convidada para vir para a TVI? Mas quer mesmo que eu respondesse? Claro. Quer dizer, então? É que ainda não... Já. Sim. E porquê que não aceitaste? Não era o momento, na altura. Ah, na altura? Não era o momento, na altura. Muito bem. A porta está aberta, pelos vistos. Está. Já foste assediada no trabalho, Mena? Sim, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque conheço muitos casos de assédio no mundo da televisão, que foram casos realmente muito graves. Eu já fui, mas acho que tem a ver, foi há alguns anos, e acho que tem a ver com uma cultura de... acho que foi feito por homens que não tinham a intenção de assediar, não sabendo que aquilo era assédio. Acho que o movimento que se tem feito nos últimos anos tem ajudado muito alguns homens a perceberem que há coisas que não se podem fazer, que não se devem fazer e que não são respeitosas de fazer. Portanto, já foi há muitos anos e nunca mais aconteceu. Ainda tem um complemento, se quiseres. Ai, não, mas quantas vezes já foste assediada pelos estes... O vírus já chegou. Então a próxima tem a ver com a imprensa dita cor-de-rosa. Ela para ti é necessária, é dispensável ou é boa para colocar na lareira? Eu acho que é dispensável. O que eu acho é que já se fez revistas cor-de-rosa muito divertidas. Há formas muito divertidas de falar da vida das pessoas e principalmente de falar de algumas figuras públicas que abrem essa porta. Acho que se há figuras públicas que abrem a porta para se falar da sua vida pessoal, tem que se submeter ao escrutínio. Agora, acho que já se fez de uma forma divertida e respeitosa. Acho que hoje em dia só se faz pelo clickbait e acho que publicar mentiras devia ser crime. Próxima questão. Qual a pior entrevista que já te fizeram? Esta. Esta, claro. Não se prova outra coisa. Não se prova outra coisa. Está a ser muito estimulante. A pior entrevista que já me fizeram? Eu acho que por acaso deve ter sido uma daquelas coisas, sabes, quando tu vais a um evento e de repente tens uma pessoa à tua frente, uma daquelas jornalistas que está a pensar na lista de compras e que está a fazer mesmo entrevista a ti, que podia estar a fazer José Manuel da Esquina. E portanto, acho que foi uma entrevista assim que ela dizia, então, teatro ou televisão? Quer dizer, prefere fazer teatro ou prefere fazer novelas? Essas coisas que não interessam grande coisa e que já respondemos mil vezes. Muito bem, a última questão. Ai, é a última. O que dizem os teus olhos? Porque é porque o vírus chegou. O que dizem os teus olhos agora? É só porque, de repente agora, este é o título de todas as televisões neste momento. O vírus chegou. Eu acho que podia ser um bom título para mim entrar no Vosina TV. O vírus chegou. O vírus chegou e é a mena. Não, mas filomena virulenta. Manela, isso vai virar um estético. Não digas isso. Mas virulento, a pessoa virulenta... Não, mas é que eu vou lá. Ai, vírus. Não, é tal vírus. A pessoa virulenta não quer dizer que tenha um vírus. Com certeza. É a tal pessoa que diz tudo. É a tal pessoa que provoca. Tu és virulenta, no bom sentido. É, não é. O que é que dizem os teus olhos? O que é que dizem os meus olhos? Quero que eu lhe responda o que eu respondi ao Daniel. Não quero que sejas original. Claro. Não fiz a surrogshop. Não. O que é que dizem os meus olhos? Neste momento, o que dizem os meus olhos é o seguinte. Acho que eu fiquei muito, muito comovida quando o Manel e a Maria tiveram a gentileza direto ao meu programa. E hoje estou muito comovida porque estamos a fazer uma coisa chamada pressão no ar e vocês não me terem cavacado numa pergunta que fosse respeitosa. Portanto, o que eu sinto neste momento... Digamos aqui algumas. O que dizem os meus olhos neste momento é respeito pelos profissionais que trabalham aqui nesta casa.